Fala Monstrão, fala Monstrinho, fala Monstrão, fala Monstrinha, de hoje é sobre venda de automóvel, talvez a venda de automóvel é muito legal porque é o seguinte, ou você trabalha com venda de automóvel ou você já escutou alguma história ou já comprou um automóvel, então em geral você vai saber muito bem do que eu tô falando, e é o seguinte, muita gente fala que vendedor de carro é tudo ruim, eu não acredito, não acredito nisso, acredito que grande parte tem que melhorar demais e comete vários erros que perdem muito dinheiro e eu vou mostrar, a maioria para mim, se eu fosse escalar, é bom ou é ruim, a maioria é ruim, a maioria é ruim para mim, mas não é todo vendedor, tem vendedor de carro muito bom, muito preparado, cara que estuda para caramba, está sempre melhorando, que para mim isso é o, talvez não esteja no ponto ideal, mas esteja melhorando, estar melhorando para mim é o ponto principal, agora eu vou trazer para você porque que a maioria das pessoas fala isso, né, e como que a gente vai inverter esse jogo para você que vende carro, não é só quem vende carro não, tá, é porque de novo, o carro é um instrumento que muita gente já passou pela experiência de falar com o vendedor de carro, então vamos lá, primeiro, vendedor de carro é tudo ruim, as pessoas falam, eu não acredito que seja tudo ruim não, a maior parte é, mas tem muita gente muito boa, agora a primeira coisa, estereótipo, então vamos lá, por quê? Primeiro que vem todo esse peso por trás do vendedor de carro, né, e infelizmente como a maioria está muito mais se preocupando em salvar o dele do que entender como ajudar o cliente, acaba criando estereótipo, quando você vê nos filmes, por exemplo, quase sempre o vendedor de carro é um picareta, quase sempre, ele está tentando enganar, passar a perna, ele tem um tipo, tem um estereótipo do picareta, né, então isso vai atrapalhando, então até quem mesmo nunca teve um contato com o vendedor de carro, já fica esse clima de que vendedor de carro é picareta, né, e é ruim. Outra coisa, segunda, carro é emoção, galera, carro é emoção, carro e casa no imóvel, para pessoa física, talvez seja o produto de maior emoção que esteja envolvido, tem gente envolvida, tem muita emoção envolvida por trás, e parece que carro tem até mais, sei lá, do que casa, né, carro tem geralmente todo um sonho, ter casa sim, mas um carro específico tem todo um sonho por trás, as pessoas acabam comprando muito, mas muito, muito, muito no momento de emoção, toda venda, toda compra, ela é feita com decisão emocional toda, inclusive a técnica, tá, podem procurar muito sobre isso, mas o carro tem uma emoção envolvida, e aí qual o problema, por que que vendedor de carro geralmente é ruim? Porque o cara não tá no tesão, ele não tá naquela vibe de quem tá comprando, o cara tá comprando, ele tá entusiasmado, ele já tá vendo aquilo, aquilo vem sonhando, aquilo vem de anos na cabeça dele, e tá lá o vendedor morto do lado, é o que você mais vê, né, você não vê a pessoa vibrando com ele, cara, que fantástico, se você ver um cliente com tesão, com entusiasmo, esse tesão precisa ser na mesma proporção, cara, porque imagina, o cliente, ele vai pegar o dinheiro do bolso dele, e vai passar por um estranho que é você, olha que coisa dolorosa pra ele, pegar o dinheiro e passar por um estranho, e ele tá com tesão, porra, e você, que vai fazer a parte mais fácil, escreve aqui, né, o editor escreve aqui, ó, o vendedor que faz a parte mais fácil, tem que tá com mais mais tesão do que o próprio cliente, do que a própria pessoa que tá comprando, mas não é o que tá acontecendo, então, a pessoa vai perdendo aquele entusiasmo na hora da compra, então, vendedor, um dos motivos que fala que vendedor é ruim, é porque ele não, ele não, ele, a gente chama de flow o nome, né, mas ele não entra ali na vibe de quem tá comprando, então, pô, ele não pilha, a pessoa olhou, pô, que banco fantástico, você tá do lado, você fala o quê? Cara, esse banco é fantástico mesmo, né, olha o conforto, o conforto desse carro é incrível, pô, põe na pilha, põe pilha num negócio que o cliente já tá com pilha, então, sente, vibra com ele junto, vai ajudar demais na venda, mas não é o que a gente vê no dia a dia. Terceiro, vendedor não estuda, né, a maioria não estuda, a maioria dos vendedores não estudam, né, de carro também não, e quando estuda, o que que acontece? Não aplica. Então, aqui, ó, deixa eu voltar pra você aqui, ó, não estuda e espera a empresa dar curso, né, a empresa não dá curso, o que acontece? Você também não estuda. Tá, eu não estudo, mas a empresa também não dá curso. Meu amigo, educação é teu, educação, presta atenção, quando você lê alguma coisa na sua casa, você faz um curso, é teu pro resto da vida, pro resto da vida. Faz a seguinte pergunta, qual foi a última vez que você pagou um curso com o dinheiro do seu bolso? Qual foi a última vez que você comprou um livro de vendas do seu bolso? Vendas é a sua profissão, é a profissão que vai pagar a comida do seu filho, a escola do seu filho, o seu sonho. Então, se a empresa não tá investindo, investe em você, e se a empresa tá investindo, vai lá e investe mais, investe mais, estuda por fora, tira uma hora, 30 minutos, 20 minutos que seja pra estudar, o estudo, o conhecimento é teu pro resto da vida, velho, por que que você vai esperar a empresa pagar pra você? E o pior, a empresa paga, acontece o quarto aqui, ó, presta atenção aqui, o quarto, ó, quando estuda não aplica. A pessoa que sabe, mas não aplica, não tem nenhuma vontade sobre aquela pessoa que nem sabe. Então, ó, joga aqui, ó, põe aqui na tela essa frase, tá? Pode jogar aqui essa frase. Meu amigo, você recebe um treinamento, e eu tô falando isso porque, por exemplo, concessionária, as concessionárias, em geral, elas têm um plano de treinamento. E é horrível, o cara não pergunta nada pro cliente, o cara tá cagando, andando pro cliente, ele não faz uma pergunta, pô, como é que as pessoas compram pelos motivos dela? Escreve aqui também, editor, as pessoas compram pelos motivos dela, não pelos seus, não pelos motivos do vendedor. Então, como é que você sabe? Pergunta, mas não pergunta. E tem treinamento disso. Então, não adianta nada, a empresa vai lá, paga, e a maioria dos vendedores não aplica. Concessionária, eu sei que tem, tem várias lojas autônomos também, mas tem concessionária que tem, a maioria tem, tem, as montadoras têm modelo de treinamento, o cara não aplica. Pô, velho, você recebe o treinamento de graça e não aplica? Você tem que se ferrar, você tem que ser julgado como um cara ruim, e não adianta ficar bravo, porque é isso que acontece. E quinta coisa, a gestão também é muito culpada, né? O gestor não cobra, o gestor não aplica, o gestor não faz o papel de gestor. O que é o papel de gestor? Acompanhar os indicadores e ajudar o vendedor a se desenvolver. Esse é o papel. Mas o que acontece? Por exemplo, ele não vai atrás de tecnologia. Gente, o que tem de loja, concessionária, o WhatsApp não tá integrado no CRM. Gente, cada vendedor fica com o WhatsApp no seu celular. Velho, isso não existe. Como é que isso controla? Como é que você sabe se os seus vendedores estão dando retorno rapidamente? Como é que você sabe o que tá sendo falado? Como é que você sabe se o vendedor tá fazendo as perguntas que tem que fazer? Se ele tá perdendo venda por não saber controlar a objeção facilmente? Se ele não tá chamando o cliente pra loja? Como é que você sabe se cada um tá feito no seu? Implementa isso dentro do CRM. Culpa da gestão. Então, o pacote todo que eu falei pra vocês aqui faz com que os vendedores de carro sejam considerados ruins. Vendedor, gestor, né? E a cultura comercial dentro das lojas e da concessionária. Então, meu amigo, antes de você ficar bravo comigo com esse vídeo, né? Olhe pra isso, responda as perguntas que eu fiz pra você. Quanto tempo que você não pá? A maioria de vocês que tá assistindo, tá assistindo aqui, que já é um diferencial, mas nunca comprou um curso. Nunca selecionou um dinheiro pra comprar um curso do próprio bolso. Não comprou um livro, né? Pra poder melhorar. Mas já tá aqui, já tá muito mais na frente. E você que é gestor, presta atenção. 80% da responsabilidade é culpa tua. De delegar, de treinar, de desenvolver, de colocar tecnologia pra ajudar, né? E principalmente usar os indicadores. Controlar os indicadores pra ajudar seus vendedores a vender e não ser mais taxado como um vendedor picareta e ruim, como é conhecida a maioria dos vendedores de carro. Eu amo carro, tenho grandes amigos vendedores, mas a maioria ainda tem que se desenvolver muito, tá bom? Pega isso aqui, utilize, compartilhe com o máximo de pessoas. Se você tem loja, usa, passa pros seus vendedores. Se você tem amigo que trabalha com automóvel, passa pra eles, afinal, né? Essa é a troca. Eu trago conteúdo prático que funciona aqui de graça e você compartilha. Lembrando, as minhas redes sociais, lá no Instagram, eu abro caixinha de perguntas, eu faço mentoria de graça. Fora que todo dia a gente põe algum manual técnico prático de vendas lá. Tudo isso de forma gratuita. Combinado? Dá uma curtida e, por favor, compartilha. Pensa agora em quem você poderia compartilhar e manda lá pra pessoa. Tamo junto e vamos vender. Olha só, se você quiser continuar sabendo muito mais, saindo na frente, né, dos seus outros concorrentes aí e poder ter mais técnica na mão pra poder fazer mais dinheiro, então, ó, curte esses vídeos aqui do lado, esses dois aqui, continua entendendo como você consegue ganhar mais dinheiro. Às vezes é só uma ideia. Lembra, uma sacada, paga.